Olá, eu sou Daniel Vasques, apresentador do 2ª edição. A gente está aqui na redação da TVR, produzindo o jornal. Logo mais, a gente vai te mostrar como a greve dos servidores municipais prejudicou o atendimento nesta quarta-feira nos postos de saúde e nas escolas da capital. Tem também a greve do judiciário, os servidores querem aumento e uma reportagem especial que vem especialmente da Serra sobre os 140 anos da imigração italiana. Aqui no Estado. Eu te espero, portanto, a partir das 7h30 no Jornal 2ª edição. Até lá!